Dia dos Pais está aí, salve todos eles, salve seus ensinamentos, apoio e dedicação. Especificamente sobre o meu, João Lavarro, é difícil e fácil falar. Difícil porque ele acaba de partir para sempre. Fácil porque é um prazer lembrar de quem tanto amou a vida. Meu pai era batatinha não, não era fácil nem para principiantes. Existiam duas maneiras de fazer uma mesma coisa, a maneira certa e a maneira dele. E as duas eram a mesma coisa. João Navarro, o patriarca da família Navarro, levou em sua trajetória muito mais do que o reconhecimento dos íntimos. Talvez por sua condição de deputado estadual durante 28 anos, era o poderoso chefão sem os crimes, claro. Era o pai amoroso e rígido dos cinco filhos de toda a família. Era o líder, sempre à frente, sempre ajudando e apoiando. Tudo isso com sua marca registrada, o bom humor. João Navarro, arte longa, vida longa. Amou a família, minas e a boa política, hoje tão rara. Amou os amigos, a vida e tudo que ela generosamente lhe ofereceu. Provou, ainda que com moderação, que a humanidade está três doses atrasada. Três doses de uísque, como as que tomava até bem pouco tempo. Uma vez por semana, rodeada pela família e amigos, contando os casos mais engraçados e importantes de sua vida, da política e de Minas. Nascido em Barbacena, se formou em Direito no Rio de Janeiro. Em sua carreira política no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, foi assessor de Juscelino Kubitschek e de Tancredo Neves. Como deputado, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Estou certo que meu pai agregou muito aos que com ele conviveu, gentilezas que geraram gentilezas. Provavelmente este foi o carimbo que leva em seu passaporte terreno e que o credencia para trânsito livre em planos mais altos. Vai pai, em paz, você nos deixou o mapa e nele todos os tesouros, tesouros que eu vivi e compartilho com vocês. Valorize seus pais e um brinde a todos eles, aqui e acolá. Programa Paulo Navarro, oferecimento Simpaz Fisco.